Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia, do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma deliciosa e refrescante salada de feijão branco vegana Bom, como sempre vocês já sabem que eu apresento logo a receita mas depois da receita eu não vou apresentar só as dicas pra fazer essa salada que é bem simples eu tenho poucas dicas em relação a essa salada mas eu quero também indicar pra vocês um documentário que é um documentário que eu já assisto há um bom tempo, já assisti umas 3 vezes ele é bem interessante, ele tem muita informação sobre alimentação vegetariana, vegana e umas informações até bem chocantes, tá? não em relação a alimentação vegana e vegetariana, que é maravilhosa mas em relação a dieta à base de carne, leite, ovos, os derivados do leite vocês vão se chocar mas é muito interessante e é bom não só pra quem é vegano ou quer ser vegano ou vegetariano pra qualquer pessoa e principalmente até pra quem come carne e toma leite e come ovos eu acredito que vocês vão gostar desse documentário então logo depois da receita eu dou as dicas em relação a essa salada pra vocês fazerem tudo certinho mas também vou falar sobre o documentário é rapidinho, tá? não vou ficar falando... não vai ser vídeo longo não, tá bom? é rapidinho para fazer a salada de feijão branco vegana vamos precisar de 250 gramas de feijão branco cozido meio maço de brócolis cozido no vapor para conservar os nutrientes uma cenoura média crua ralada uma cebola média ralada uma xícara de chá de salsinha picada uma xícara de chá de cebolinha verde picada dois tomates picados meio pimentão verde médio picado meio pimentão vermelho médio picado se preferir pode usar apenas um tipo de pimentão uma xícara de chá de milho cozido equivalente a uma lata uma xícara de chá de azeitonas sem caroços pode ser verde ou preta meia xícara de chá de azeite de oliva sumo de meio limão médio sal a gosto antes de te ensinar como preparar a salada vou te ensinar como cozinhar os brócolis prefira cozinhar os brócolis no vapor para conservar os nutrientes não precisa cozinhar muito bastando apenas deixá-lo crocante leve os brócolis ao fogo médio em uma panela com água até menos da metade não deixando-os entrar em contato com a água acrescente também uma pequena quantidade de sal usei uma colher de chá de sal quando a água ferver coloque sobre a panela um escorredor de macarrão de alumínio ou inox ou outra vasilha de sua preferência para cozinhar a vapor os brócolis cortados em pedaços sem os talos em seguida, tampe a panela baixe o fogo e deixe os brócolis cozinharem durante cerca de 10 a 15 minutos até que fiquem macios crocantes tipo al dente coloque em uma vasilha o azeite de oliva o sumo do limão os pimentões a cebola ralada a salsa a cebolinha e misture em seguida adicione os tomates as cenouras as azeitonas o milho e misture adicione o feijão branco e misture os ingredientes separe os brócolis desfiando cada ramo para ficar mais fácil de misturar aos ingredientes depois acrescente os brócolis à salada e misture em vez de colocar o sal com os outros ingredientes prefiro adicioná-lo por meio de um saleiro salpicando aos poucos mexendo e provando até ficar do meu gosto está pronta a nossa deliciosa salada de feijão branco bom agora que vocês viram a receita a primeira dica que eu quero dar em relação ao feijão branco está valendo o que eu vou explicar aqui está valendo para qualquer grão também porque é muito importante deixar os grãos de molho na água pelo menos de 8 a 12 horas então é assim para cada uma xícara de grão seja esse feijão branco ou qualquer feijão ou qualquer outro grão para cada uma xícara de chá de grão você acrescenta 3 de água e aí você deixa de molho por 8 a 12 horas por quê? para eliminar os fitatos os fitatos são antinutrientes que tem nesses grãos e se você não neutralizar na verdade não é para exatamente eliminar é para neutralizar a ação dos fitatos porque se você ingere um feijão ou qualquer outro grão que não tenha ficado de molho que não neutraliza os fitatos o que acontece é que quando entra no seu organismo esse grão vamos dizer assim um feijão branco o feijão branco ele vai entrar ou qualquer outro grão ele vai entrar no seu organismo e os nutrientes dele que são as vitaminas as proteínas isso vai vai ser dificultado a absorção pelo organismo dessas vitaminas e dessas proteínas porque os fitatos ele dificulta essa absorção então você vai ter um aproveitamento menor de nutrientes desses grãos tá bom? uma outra coisa que eu também acho bem importante falar em relação ao sal eu não coloquei o sal diretamente ali com os temperos mas se você quiser você pode botar mas tome cuidado vá colocando aos pouquinhos e mexendo e até provando mas eu acho arriscado eu acho que é mais fácil pra controlar a quantidade de sal e evitar de salgar a salada fazer daquela forma que eu mostrei no vídeo que é cavando aqueles buraquinhos e colocando sal com o saleiro aí você vai mexendo vai provando até ficar do seu gosto mas se você quiser botar logo no início junto com os temperos tudo bem agora pode acontecer de você errar na mão ali no sal e aí se ficar salgado como é que você faz? aí falando rapidinho sobre o brócolis o brócolis ele é muito rico em vitamina eu coloquei o brócolis não só porque eu gosto mas também ele é muito nutritivo ele é muito rico em vitamina C em vitamina A K E e também ele tem muita fibra que ajuda né o funcionamento do intestino né proteínas vitaminas tudo e também eu descobri que o brócolis ele é anti-inflamatório ele é antioxidante ele protege as células dos radicais livres ajudando a evitar o envelhecimento precoce e também ele dizem que ele é muito bom pro coração também já ouvi falar e também ele ajuda a diminuir o açúcar no sangue tá bom? olha quanta coisa boa outra coisa essa salada ela foi feita pra você comer pura não precisa acompanhar com nada mas eu tenho mania de acompanhar a salada algumas saladas como por exemplo essa de feijão branco eu acompanho ou com arroz parbolizado ou com arroz integral se você colocar com arroz integral vai ficar mais rica ainda ela vai ficar mais nutritiva ainda mais saudável ainda então eu aconselho se você quiser acompanhar acompanhe com arroz integral que vai ficar mais nutritiva e o arroz integral tem muita proteína também e vitaminas tá bom? agora eu vou falar rapidinho do documentário que eu quero indicar pra vocês o nome desse documentário é o What the Health eu acho que em inglês significa o que é a saúde eu não sei pronunciar em inglês tá? eu vou falar do meu jeito What the Health vou escrever aqui do lado pra vocês verem deixei link aqui na descrição pra vocês assistirem esse documentário tá? que é esse documentário incrível foi o melhor documentário que eu já vi sobre alimentação vegana e vegana sobre alimentação vegana e vegetariana eu deixei link aqui na descrição pra vocês assistirem o documentário se quiserem e deixei link também pra essa receita né? aqui do feijão branco da salada de feijão branco deixei link aqui na descrição pra receita tá lá no blog Katia Vegana se vocês quiserem ler a receita tá bom? bom esse documentário eu vou falar rapidinho eu assisti alguns anos atrás já assisti três vezes ele é muito chocante assim não tem cenas horrorosas assim muito horrível tem um monte de animais assim mas passa rápido tá? né? tipo terráqueos que eu acho maravilhoso também eu indico que vocês assistam terráqueos mas ele é mais maneiro nas imagens tá? mas ele mostra muito sobre alimentação os danos que pode causar no organismo das pessoas consumir carne leite ovos derivados do leite e fala muito sobre alimentação vegana e vegetariana como ela é saudável são médicos que falam nesse documentário então por isso que eu quero indicar também pra vocês não são pessoas leigas são médicos que falam nesse documentário tá? What the Health eu acho que é assim que fala e eu achei engraçado que eu tava assistindo pela terceira vez esse documentário essa semana agora e tava falando justamente do brócolis um médico falando do brócolis e do arroz do arroz integral falando que o brócolis e o arroz integral tem proteínas suficientes se você tiver uma quantidade que ele indica lá a quantidade certa você vai ter proteínas aminoácidos o suficiente pra você ser saudável pra você ter um organismo saudável eu achei incrível porque imagine eu ia justamente indicar pra vocês o arroz integral né? pra acompanhar a salada olha que louco e o brócolis aí tem um médico também que perguntam pra ele nesse documentário se só tem proteínas na carne aí ele fala não vocês não precisam vocês podem sabe vocês podem se alimentar só de vegetais e as proteínas vegetais são até melhores pra sua saúde entendeu? então gente esse documentário é incrível eu não vou falar muito sobre ele pra não ficar longo o vídeo mas eu indico pra vocês assistam mesmo que você não seja vegano não seja vegetariano mesmo que você nem pense nisso se você come carne leite ovos derivados do leite assista que é importante você vai gostar eu acredito que não é possível que alguém não goste desse documentário ele é muito útil tá bom? bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha salada e feijão branco vegana se gostaram comentem dê o joinha compartilhem com seus amigos e quem não se inscreveu no canal ainda aproveita e se inscreva beijo e tchau tchau e tchau